Como ter um bom gerenciamento no day trade? Nesse vídeo eu vou estar te explicando a maneira correta pra você ter um bom gerenciamento dentro do day trade, pra você fazer suas operações de forma correta e ter um bom gerenciamento de risco. Fala galerinha, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Welyton Martins e nesse vídeo eu vou estar te explicando como você ter um gerenciamento de risco dentro do day trade. Se você está iniciando nesse mercado, é muito importante você ter um bom gerenciamento dentro do day trade e eu vou estar te explicando aqui a maneira correta que você pode estar aplicando todos os dias tendo um bom gerenciamento de risco dentro das suas operações. Se você já está gostando desse conteúdo, se esse conteúdo é pra você, já deixa o seu like aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você sempre estar recebendo notificações sempre que a gente está postando novos conteúdos, beleza? Então, vou estar te mostrando aqui na tela do meu computador como você aplicar isso no seu operacional, no seu day trade todos os dias. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que pra você que está iniciando, é muito importante você primeiro entender tudo aqui, toda a plataforma, toda a estrutura, como que funciona. Se você não está por dentro aqui, a gente está na 11ª aula do Trader Raiz e você, se você não assistiu, volta lá e assiste, que é muito importante você estar por dentro, pra você saber chegar até aqui. Então a primeira coisa, se você está iniciando, é muito importante você estar utilizando uma conta demo, pra evitar de fazer qualquer besteira dentro das operações aqui, pra você não estar perdendo dinheiro. Então isso é um passo muito importante. Agora eu te recomendo, se você já está por dentro de tudo, já sabe como calcular, já sabe como dar entrada, como sair. Então é muito importante você fazer na conta real. O primeiro detalhe do nosso gerenciamento de risco, que eu considero, na minha opinião, é a conta. Então, se você fizer isso na conta demo, se você estiver ali fazendo isso na conta demo, você vai ver que quando você for pra conta real, o seu lado emocional é totalmente diferente. Na conta demo você sabe que você não está perdendo nada, você sabe que aqueles valores ali não existem, são somente dinheiro virtuais ali, que é simplesmente pra você entender como que funciona, tá? É pra você ter uma base, pra você que está aprendendo, é muito importante estar utilizando a conta demo. Mas se você já está por dentro, já sabe como abrir uma ordem, sabe como fechar, já conhece o gerenciamento, já sabe uma estratégia boa pra aplicar, é muito importante você colocar na conta real. Nem que você coloque lá 10 dólares. Essa corretora que eu utilizo, a FBS, se não me engano, ela permite botar 5 dólares. Você fazer um depósito com 5 dólares. Então você pode colocar, nem que seja pouco, mas começando com bem pouquinho, é melhor que você já está ali por dentro, ali sabendo como que está seu emocional, como que você está aplicando o seu gerenciamento de risco. Então, você sabendo gerenciar pouco capital, automaticamente com muito você vai gerenciar muito melhor, né? Você vai ter muito mais controle, porque você sabe que é capital alto. O primeiro passo que eu acho que você tem que ter aqui, é o seu lado emocional. É a primeira coisa que eu recomendo você aqui, é o seu lado emocional. O lado emocional não é somente você estar utilizando na conta real, não. Você saber se manter naquela operação, porque você entrou com um bom gerenciamento, de acordo com a sua banca. Então, por isso que o lado emocional é muito importante. Ele vai, na maioria das vezes, fazer você sair do mercado, às vezes, naquela operação, de repente, que você estava certo. Ele vai te fazer sair da operação, muitas das vezes, você achando que você vai perder toda a sua banca, porque você não soube aplicar um bom gerenciamento. Você não soube definir um lote correto, tá? Então, isso é muito importante, o lado emocional. É por isso que você utilizando na conta real, vai ser muito mais fácil você já se identificar ali, para saber quais estão sendo os seus erros. Então, esse é um detalhe, um dos detalhes que eu acho muito importante, é o seu lado emocional. Você precisa estar utilizando a conta real, somente com a conta real, que você vai saber o que eu estou falando. Na conta demo, você praticamente não vai ter seu lado emocional, você não vai ter aquela forte sensação de perda. Então, até mesmo a forte sensação ali de ganho, né? É muito importante você entender tudo como que funciona. A conta demo é mais para você entender tudo como que funciona, quando você abrir e fechar uma operação, configurar tudo para você, antes de errar, você saber o que está mexendo. Aí sim, depois você precisa entrar na conta real mesmo, isso é bem pouquinho. Então, você precisa se identificar com a conta real para você saber o seu lado emocional. Esse é o primeiro detalhe, que é a primeira parte que eu considero aí, um gerenciamento de risco, tá? E o segundo, quanto você está disposto a perder naquela operação? Eu sempre falo aqui nos meus vídeos, em questão do gerenciamento, mas se você for abrir uma operação, quanto você vai colocar ali, quanto você vai colocar de lote na sua operação, que é o volume, quanto você vai definir o seu stop loss, e quanto você vai definir o seu take profit. Então, esse é um dos detalhes importantes. Então, eu vou botar aqui, quanto por cento você vai colocar da sua banca? Eu vou definir aqui um parâmetro de um por cento numa operação. Cada trade que eu for fazer ali, eu vou estar colocando um por cento de risco ali na minha banca. Então, eu vou colocar aqui, ó. Um por cento... Vou botar aqui, ó. Um por cento da minha banca. Então, vamos lá. Vou botar de vermelho para a gente saber que é o risco aqui que a gente sabe. Aqui, ó. A gente vai botar aqui um por cento da minha banca. Esqueci de botar aqui o dois, né? Que é um por cento da nossa banca aqui. Então, como que você vai definir isso? Esse um por cento. Aqui, a gente tem aqui, no caso, o gráfico. Vamos entender aqui. A gente tem um gráfico, certo? E a gente está numa tendência de queda. A gente vai definir o nosso time. A gente já está cansado de saber disso. A gente precisa definir o nosso time que a gente vai querer operar. Então, eu vou definir o meu time. Defini. E a gente, nessa estratégia aqui, como a LTA e uma LTB, é uma estratégia bem simples de você aplicar no seu dia a dia. Funciona muito bem. O mercado veio aqui, né? A gente tem aqui, ó. As ondas aqui, ó. Todos os pullback que o mercado veio fazer. Você vê que esse aqui passou, mas foi só a sombra, né? E ele voltou aqui. Ó, ele está respeitando essa linha aqui, bonito. E aqui ele fez esse último topo aqui. Sendo que, como a gente está numa tendência de queda, você repara aqui, são topos, ó. Mais baixo que o outro, ó. Então, a gente está numa tendência de queda, né? A gente vai precisar ter um ponto de entrada. Para a gente definir o nosso risco, né? A gente botou ali 1% da nossa banca. Eu quero 1%. Eu vou entrar com um lote de... Eu tenho uma banca de 100 dólares. Então, eu vou entrar com o lote mínimo, que é 0.01. Então, eu tenho 1% ali para mim ter de perda. Eu preciso entrar no melhor ponto. No melhor ponto. Tentar entrar no melhor ponto para mim diminuir o máximo no meu risco. Porque se você entrar aqui, aonde você vai botar o seu stop loja? Aonde vai ficar o seu stop aqui? Então, eu preciso definir aqui, ó. Nessa entrada que eu vou dar, aonde vai ficar o meu stop loja. Então, se eu entrasse aqui de venda, eu ia colocar o meu stop. De repente, sem um ponto realmente justo para que o mercado não vá lá e me pegue. Então, às vezes, você vai definir o seu 1% e o seu stop loja, você vai botar num ponto que não é estratégico. Então, por isso que é muito importante você definir a entrada, tá? Então, voltando aqui. No ponto de entrada, seria muito bom aqui você entrar nessa região, conforme eu expliquei aqui, ó. Sobre a nossa linha de tendência aqui, ó. Então, a gente teria um ponto aqui de entrada. Ó, como ele veio aqui, tocou, né? Conforme a gente está vendo aqui, ó. Está fazendo topos e fundo mais baixo que os outros. Que a gente tem uma tendência de baixa. Então, o ideal seria a gente entrar aqui nessa região aqui. Vamos supor que o mercado veio, né? Veio aqui. E nesse momento, a gente viu que ele tocou nessa linha que está vindo respeitando já, tá? Nesse time que a gente está. Então, eu entraria vendido aqui. E onde ficaria o meu stop loja? Aí, o seu stop loja, ele pode vir e ficar aqui, aqui, próximo a esse último topo aqui, ó. Tá? Próximo a esse último topo. E o seu take profit, ele precisa ficar três vezes mais, conforme eu já expliquei em outros vídeos, três vezes mais do seu stop loja. Ou seja, você vai errar aquele trade? Vai, vai ter o trade que você vai errar. Mas, porém, o seu ganho vai ser maior. Que a sua perda vai ser três vezes maior. Então, ou seja, você tem um trade vencedor e tem três perdas. Mesmo assim, você está no lucro, tá? Então, vamos imaginar aqui, que nesse ponto de entrada aqui, que a gente coloca o nosso stop loja. Repara que a gente tem o preço. A gente notificou aqui que a gente vai colocar o preço. A gente entraria aqui, ó. Nesse ponto aqui, nessa região. E como a gente entraria nessa região, né? Então, a gente vai se basear aqui, mais ou menos, quanto que fica o nosso stop loja. Nosso stop loja aqui está com 1,77. Tá? 1,77. Ou seja, eu vou perder aqui, nessa operação, se eu perder, o mercado vem contra mim, eu vou perder 1,77. 1 dólar e 77. Eu vou estar perdendo nessa operação. E o meu retorno vai ser em torno aqui de 6 dólares. De 6, 7 dólares no meu retorno. Então, você utilizando esse gerenciamento é muito importante porque a sua perda vai ser muito pequena. Ou seja, vamos imaginar que você tem uma banca de 10 dólares. Tá? Uma banca de 10 dólares. Você teve uma perda ali de quase 2 dólares. Então, você ainda tem 8 dólares ali para estar aplicando. Para você estar tentando recuperar aquela perda. O intuito é você fazer a sua base ali. Eu vou fazer 5 trades hoje e o meu gerenciamento é X. Tá? O seu gerenciamento, ele precisa ser antes de você começar a operar. A parte importante que eu acho também que você deve definir aqui é a sua estratégia, né? Então, a gente vai colocar aqui. Qual o ponto de entrada, né? O 3 aqui qual o seu ponto de entrada. Vou botar aqui de azul. E aqui a gente sabe aqui, ó. Qual o nosso ponto de entrada, né? Então, a gente tem que saber aqui qual o seu ponto de entrada. Então, qual o seu ponto de entrada? Isso é muito importante você se perguntar antes de iniciar o seu trade ali para você saber tudo isso que eu estou te falando aqui. Depois, lá na frente, você vai ver que tem sentido. Porque a maioria das pessoas perdem dinheiro porque eles não definem nada. Eles simplesmente entram, vê que o mercado está subindo, compra, vê que o mercado está descendo, vende e esquece de todo o gerenciamento. Esquece que vai ter ali o lado emocional ali. E eles, daqui a pouco, estão com uma estratégia, daqui a pouco estão com outra. Daqui a pouco ele entra com loss, daqui a pouco ele entra com outro. O seu lote, ele vai aumentando proporcional à sua banca. Então, hoje você está com 100, mas você está com 1.000 dólares. Depois, 2.000 dólares. E conforme você vai aumentando, é lógico que você vai aumentando o seu risco retorno também, que é muito importante. Ou você pode se manter naquilo ali e trabalhar com outras paridades também, que é muito importante. Ao invés de você aumentar o lote, você pode manter aquele lote naquela paridade e ir em outra paridade e estar fazendo uma outra abertura em um determinado ativo ali, em um determinado paridade. Vou tirar essa linha aqui. E a outra parte importante é o quê? É a gente definir aqui quantos trades a gente vai fazer no dia. Seja de perda ou seja de ganho, você precisa aceitar se aquele dia não foi bom para você. Você precisa aceitar. Você precisa definir ali a quantidade de trades que você vai fazendo no dia, senão você acaba fazendo isso aqui de um jogo, de um cassino, achando que você não tem que parar, você tem que continuar. Então, isso aqui não é bem assim. Se você quer viver no mercado, se você quer ter um bom gerenciamento, se você quer ter consistência, você precisa aplicar tudo o que eu estou te passando aqui para funcionar, para que dê certo. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui o nosso quarto parâmetro. Então, vou botar aqui quantos, trades você vai fazer. Quantos trades você vai fazer. Aqui de uma cor clara, branca, botar para cá, assim. Agora você se pergunta quantos trades eu vou fazer. Anota no caderninho, anota ali, num bloco de nota, quantos trades eu vou fazer. Eu vou fazer cinco trades hoje. Tá, vou fazer cinco trades. O meu risco vai ser de 1% ali em cada operação, 2%, você que define também. Aqui, no caso, estou te dando exemplos. E é muito importante você definir o mínimo para você poder estar se aperfeiçoando ali no seu dia a dia e depois você vai aumentando. Esses quatro parâmetros aqui que eu vou te passar aqui para você aplicar no seu day trade, para você aplicar no seu gerenciamento. Então, eu tenho o lado emocional, vou até botar de letra mais aqui. Eu tenho aqui o meu lado. Então, eu tenho o meu lado emocional, que é muito importante que eu te expliquei. Eu tenho a perda da minha banca. Eu tenho 1% de perda aqui. Eu tenho que definir a quantos porcento eu tenho perda na minha banca. Eu tenho aqui qual o meu ponto de entrada. Não sei a estratégia que você vai aplicar, mas na frente eu vou estar te passando também aqui. Eu já passei em alguns vídeos meus aqui. Você pode estar procurando aí nos vídeos. Tem estratégia aqui que eu passo aqui como LTA, LTB. Vou deixar aqui no card aqui também que aí você fica mais fácil de achar. E aqui eu tenho quantos trades eu vou estar fazendo. Quantos trades você vai fazer. Você precisa se perguntar antes, anotar antes e definir tudo isso e depois ir ali para o campo de batalha e aplicar isso no seu operacional, no seu day trade. E eu te garanto que você vai ver que os seus riscos vão ser bem pequenos. Você não vai lidar quase muito com o emocional. No começo é normal que você entre um pouco com o emocional e depois com o tempo você vai acostumando. Mas o importante é que você continue aplicando aquilo ali. Mesmo que você feche às vezes o dia no negativo, mas o importante é que você continue aplicando tudo isso aqui no seu day trade. Então, no caso, o lote que você vai usar é o lote mínimo sempre proporcional à sua banca ali. Então, se a sua banca é de mil dólares mesmo que você esteja dez mil dólares tenta começar se você está iniciando agora tenta começar com o mínimo e vai escalando ela ali vai vendo como está a sua assertividade e depois você vai tendo mais autoconfiança para você poder entrar com lotes maiores e saber o que realmente está fazendo saber realmente se você está aplicando no seu bom gerenciamento. Então, essa é a aula e esse é o vídeo. Espero que você gostou desse conteúdo. Parece ser algo muito simples, mas quando você vai para o seu campo de batalha quando você vai fazer as suas operações você vai ver tudo o que eu estou te passando aqui tem fundamento. Se você gostou desse conteúdo deixe seu like é muito importante você está ajudando não custa nada você está assistindo o vídeo dá aquele joinha clicar logo abaixo dá aquele joinha e se inscreve no canal se você não é inscrito que você está perdendo muito conteúdo e ativa o sininho que é muito importante para você receber sempre notificações o melhor se você deixar o seu comentário eu posso estar criando um conteúdo baseado no que você tem dúvida então espero poder ter te ajudado com mais esse vídeo da nossa décima primeira aula do trade raiz beleza? Forte abraço e fia com Deus e vamos que vamos! e vamos lá para a próxima! e vamos lá e vamos lá e vamos lá